Vem, Espírito, vem E llena-me, Senhor, com Tu preciosa unção Vem, Espírito, vem E llena-me, Senhor, com Tu preciosa unção Purificame e lávame, renuevame e restaura-me, Senhor, com Tu poder Purificame e lávame, renuevame e restaura-me, Senhor, te quero conhecer Vem, Espírito, vem E llena-me, Senhor, com Tu preciosa unção Vem, Espírito, vem E llena-me, Senhor, com Tu preciosa unção Purificame e restaura-me, Senhor, com Tu poder Purificame e lávame, renuevame e restaura-me, Senhor, te quero conhecer Vem, Espírito, vem E llena-me, Senhor, com Tu preciosa unção Vem, Espírito, vem E llena-me, Senhor, com Tu preciosa unção Purificame e restaura-me, Senhor, com Tu preciosa unção Purificame e lávame, renuevame e restaura-me, Senhor, com Tu preciosa unção Purificame e restaura-me, Senhor, com Tu preciosa unção Purificame e restaura-me, Senhor, com Tu preciosa unção Renuévame e restaúrame, Senhor. Te quero como ser. Purifícame. Purifícame e lávame. Renuévame e restaúrame, Senhor. Purifícame e lávame. Renuévame e restaúrame, Senhor.